Eu me envolvi numa bala da hora, me envolvi numa bala maluca Me envolvi numa bala da hora, me envolvi numa bala maluca Eita, é a metade dos baile, só mandelão Porra, porra, porra Porra, 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 porra Aí, novia, eu vou te passar a visão Aí, novia, eu vou te passar a visão Senta de copo na mão Joga, tira, que é no chão Eita, é a metade dos baile, só mandelão Porra, 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 porra Porra, 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 porra Porra, 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 porra Aí novia, eu vou te passar visão, senta de copo na mão Joga tira que é no chão Joga tira que é no chão